Você está no quarto ano de Direito, vai ser juíza? Pretendo. Bem, para começar, acho que o Direito a gente começa... Quem gosta muito de ler, né? Você gosta muito de ler porque o Direito a gente lê muito. E eu tenho na minha família vários advogados também. Minha mãe é uma delas. Então, influencia, sabe? Mas aí que está. Você é por opção, porque você gosta, porque você é realmente o que você quer, ou é por influência? No começo foi por influência, porque eu gostava muito de moda também. Só que eu via a vida inteira, eu trabalhei junto com a minha mãe ali, acompanhando ela, aí eu falei, bem, vou tentar Direito. Comecei o curso, eu gostei muito. E daí eu fui ver que carreiras que o Direito abrangia. E eu gosto de ver a coisa acontecendo, sabe? Eu sei que a carreira de juíza, de promotor agora, que eu estagio no Ministério Público também, eu consigo ver como eles fazem a justiça acontecer de fato, sabe? E a justiça acontece de fato? Acontece. Talvez não para todos, talvez assim, não... Mas isso é sério? Como não para todos? É porque são os seres humanos que julgam, e os humanos não são perfeitos. Então, assim, a lei está ali. O nosso ordenamento jurídico, eu acho que ele é muito completo até. Se tudo fosse colocado à risca, aconteceria. Mas nem a justiça, ela é... Você não acha que o que abre... Eu, logicamente, estou sugerindo apenas, se não é obrigado a concordar comigo. Você não acha que, de repente, o que possibilita tantas opções, tantas alternativas de se burlar a lei, o excesso de emendas que ela propicia, você vai retalhando a lei com emendas. Você cria uma lei, aí, de repente, você é, mas a emenda possibilita isso. Será que isso não abre lacunas para que a lei seja burlada? Com certeza. A lei, assim como tudo, acaba que é um jogo de interesses também. Porque existem as pessoas que fazem as leis, as pessoas que aplicam, e, querendo ou não... Você acha o Brasil um país justo? No geral? Em todos os aspectos? Eu acho que não, não muito. Eu acho que quem olha de fora não diz. E isso anima? Anima, com certeza. Porque, se a gente for ter que se animar com as coisas que já estão certas, às vezes tem que se animar e arrumar as coisas que estão erradas. Você pensa, eu vou lá para mudar, para fazer a diferença. Exato. É o sonho de todo jovem. Mas como fazer a diferença se você tem que seguir a lei? Então, dentro, o juiz, ele tem a autonomia, existe a equidade, que é uma coisa que o juiz tem, que ele pode, olhando para a lei ali, olhar o caso concreto e falar, bem, talvez aqui eu não deva ser tão rígido. Talvez. Mas aí entra a questão da intuição. Sim. Do senso de justiça, da moralidade, da ética do magistrado, da vivência. Quer dizer, você vai depender dele ter ou não. Sim. Por isso que eu disse... Independente da lei. A lei. Ele não pode fugir totalmente da lei. Falar, vou inventar uma lei nova para esse caso. Mas, dentro do caso e da lei que existe, os acontecimentos, os acontecimentos, eles não se encaixam perfeitamente no que alguém previu criando aquela lei. sempre tem um detalhezinho que foge. É nesse detalhezinho que o juiz fala, bem, aqui eu vou ver o que é justo. E onde que ela passa a ser? Para todos ou não? A justiça é para todos. Só que é o que a gente acabou de conversar. É aplicada por seres humanos. Tanto que a jurisprudência não é igual. Isso não é uma... De repente, uma justificativa para o erro? Dizer, somos humanos e todos humanos erramos? Com certeza. Não é muito simples justificar assim? Olha, me perdoa. Eu fiz uma coisa que é irreversível. Mas, errar é humano. Se é irreversível, não tem cura. E aí, o erro é humano, passa a ser um justificativo muito fácil. Mas é a que eles usam, né? Justamente por isso que nós temos que entrar... Sinterfúgios. Exato. Porque qual vai ser a outra justificativa? Eu errei de propósito?